Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior, hoje versão bolo de pote 2022. Então bora juntinhos lá pro aplicativo pra conhecermos qual o melhor bolo de pote 2022 do aplicativo e qual o pior bolo de pote 2022 do aplicativo. Então, meus amores, é o seguinte, já abri o aplicativo, digitei bolo de pote, vamos ver o que temos aqui de churros. Que delícia! Doce de leite, sensação. Ai, que mara. Vamos ver, maracujá, ninho, beijinho, prestígio. Ai, cenoura, amo. Tá valendo o prestígio já e eu já foquei aqui no cebola, cheguei a me perder. Nossa, eu amo, 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 amo. Vamos então aqui ordenar por avaliação. Então, meus amores, é o seguinte, acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de bolo de pote, que neste caso é 4.9. Lembrando que 5.0 é a maior avaliação existente dentro do aplicativo, então 4.9 é realmente muito bom. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação do aplicativo em bolos de pote, teve a avaliação 2.8. É realmente uma grande diferença entre o melhor e o pior. E é o seguinte, quem acompanha esse quadro há mais tempo, sabe que eu estou aqui para comparar. E realmente não tem como eu comparar uma pizza salgada com uma pizza doce, porque muda completamente. Ou seja, eu sempre tento pedir exatamente os mesmos sabores para que fique melhor a nossa comparação. Hoje, para a minha felicidade, eu encontrei dois sabores que tinham exatamente iguais, tanto na melhor avaliação quanto na pior avaliação. São eles. cenoura com brigadeiro e ninho com nutella. Ai, que delícia! E aquela informação que não pode faltar, que são os valores. No estabelecimento de melhor avaliação, o bolo de pote de ninho com nutella custou R$ 22,75. Já o bolo de pote de cenoura com brigadeiro custou R$ 18,50. No estabelecimento de pior avaliação, tanto o bolo de pote de cenoura com brigadeiro quanto o de ninho com nutella custaram R$ 12,50 cada. E é o seguinte, os motoboys já estão a caminho, a caminho, a caminho, trazendo nossos bolitos de potitos. E enquanto a gente aguarda ansiosamente por eles, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior. Qual o alimento que você mais gostou de ver melhor versus pior em 2022, em 2021, né? E você quer ver em 2022. Ah, e não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que está tendo vídeo domingos, terças e quintas, com muito melhor versus pior, mais barato versus mais caro, provando muitas e muitas cocitas. Tchan, tchararão! Aqui estão eles, os nossos bolos de pote. Estes aqui são os da pior avaliação. Aqui temos o bolo de pote de cenoura, da pior avaliação. Cenoura com brigadeiro. Tá bonito essa cenoura, viu? Essa parte da cenourinha bem laranjinha. E aqui temos o de ninho com nutella. Que delícia, deliciosa. Miam, 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 tô ansiosa. Plê, plê, plê. E aqui temos o de ninho com nutella, da melhor avaliação. Olha isso. Que delícia. Esse enfeite aqui de cima tá demais, viu? Pro meu coraçãozinho. E aqui temos o de cenoura com brigadeiro. Tem um brigadeirinho em cima. E eu amei que tem pedacinhos de cenoura. Olha isso. Dá pra ver os pedacinhos, que delícia. Bom, então vamos lá, né? Porque assim, a formiga que existe dentro de mim tá salivando já. Então vamos ao que interessa, que é provar essas deliciosidades. Vamos provar os bolos de pote de pior e de melhor avaliação. E assim, a carinha deles tá maravilhosa, tá? A apresentação dos dois achei incríveis, né? O potinho, obviamente. Mas aqui em cima, quando você abre, olha isso. Tá realmente muito bonito. Eles têm uma grande diferença de tamanho, né? Tipo assim, digamos que um é quase o dobro do outro. Porém, a gente vai provar pra entender o porquê este é o melhor bolo de pote do aplicativo. E porquê este é o pior bolo de pote do aplicativo. Vou provar primeiro o de cenoura de ambos e depois o de ninho de ambos. Então vou retirar aqui pra ficar essa limpeza assim. E a gente se concentrar no que está fazendo. Vamos lá. Aquela ceninha que todo mundo ama, né? Do bolinho de cenoura. Nossa senhora. Estão preparados? Nossa! Que coisa mais linda! Gente, olha esse bolo de cenoura. E olha esse brigadeiro no meio. Que lindo, juro. Que cena gratificante neste canal, viu? E agora, vamos lá. Nossa, que delícia. Nossa! Só que assim, o brigadeiro, ele tá só no meio. O de cima é chocolate. É um chocolate mais amargo. É exatamente isso. O brigadeiro bem doce no meio. E em cima, é um chocolate amargo. Bem amargo, por sinal. É, assim. Ele é muito gostoso, muito saboroso. Mas, eu, formiga que sou, colocaria o brigadeiro nos dois. Vou pegar só essa parte que tem o brigadeiro e o bolo. Sem a parte de cima. Nossa! Aí sim, meus caros amigos. Nossa! Maravilhoso! Aí é outro, é outro bolo de pote. Esse brigadeiro é muito bom. Muito bom. É, né? Lamei na colher. Será que eu gosto? Então, agora, vamos para o bolo de cenoura com brigadeiro da melhor avaliação. Ele tem aqui o brigadeirinho em cima, né? Que eu mostrei pra vocês. E vamos lá para a nossa ceninha. Nossa senhora! Gente, é muito lindo, né? Como pode? Olha, comida é uma coisa muito bonita. Doce, então, nem se fala. E esse aqui, não sei se dá pra perceber ali, mas ele é muito molhadinho. Tipo, muito, 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 muito. Ai, meu Deus, a minha saliva. Gente, fez um coração na mesa. Ai, vocês não vão enxergar. Ai, meu Deus. Quero mostrar. Olha isso, que fofo. A união dos dois potinhos fez um coração aqui, ó. Ai, que bonitinho. Minha mãe dizia que quando a gente via coração em tudo... Gente, já sumiu. Foi só o tempo que eu gravei pra vocês. Mas, enfim, minha mãe falava que quando via coração em tudo aqui, tava apaixonada. Só se for por esse bolo de pote, né, mores? Vamos lá. Ó, não. Meu Deus. Gente, a cenoura. É tipo muito bolo de cenoura. Muito. Tem muito sabor da cenoura. Olha isso. O tanto que ele é... Meu Deus. Molhado. Molhado. O bolo é molhadíssimo. Hum, hum, hum. Hum. Gente. Ai, eu tô suja. Ele desmancha na boca. Nossa Senhora, tô chocada com esse bolo de pote. Ele é todo molhadinho. Ele tem uns pedaços de cenoura. Então, tipo assim, o gosto da cenoura é muito característico. E o brigadeiro, ele é impecável. Então, tipo assim, a união de tudo é a perfeição. Hum, muito bom. Muito, muito bom. Nossa Senhora. Os dois estão de parabéns, viu? Juro. Os dois perfeitos. Vou comer até o que caiu na mesa. Olha, definitivamente muito complicado de decidir, viu? Porque assim, tem o fator de que este é bem mais barato. Tem o fator de que este é o dobro do tamanho. Porém, tem o fator sabor. Porque assim, esse de melhor avaliação, ele tá, juro, nos tops. Talvez no topo dos melhores bolos de cenoura com brigadeiro que eu já comi na minha vida. Ele é perfeito, perfeito. Ele é molhadinho, a consistência dele, o brigadeiro dele. Juro, assim, eu tô apaixonada. Os dois são muito bons. Mas esse aqui, esse chocolate em cima que dá essa quebra, né, no doce. A mim não interessa tanto. Porque eu realmente gosto de um doce doce. Talvez se fosse uma pessoa que não gosta tanto do doce que arde aqui. Que eu sempre falo, vá preferir. Porque ele realmente tem um azedinho em cima, ele dá uma quebrada. Porém, assim, nossa, os dois são muito bons. Isso aqui, pra pior avaliação, nunca na vida. Ele é muito, muito gostoso. O brigadeiro dele é perfeito. O bolo é perfeito. Mas, realmente, o de melhor avaliação, ele é único. Então, agora, vamos para Ninho com Nutella. E eu já tô, assim, acabada por dentro. Se der empate. Porque não tinha o terceiro sabor igual. Eu não tinha como comprar o terceiro sabor pra comparar. E eu fico com o coração na mão quando dá empate. Mas, vamos lá novamente. O tamanho deles é muito diferente. Aqui, no meio da melhor avaliação, dá pra perceber a Nutella. Bastante Nutella. Aqui, né, eu falei 30 vezes desse negocinho que me encantou. E aqui, percebe-se, em cima da Nutella, aqui no meio, o Ninho e o bolo. Então, eles têm uma diferença grande, aparente. Então, vamos saborear. Vou fazer a ceninha pra vocês aí, obviamente. Lá vamos nós pra este momento. Olha isso. Legal que sou eu aqui atrás, assim, ó. Babando. Olha que maravilhoso. Nossa, tudo, tá? Gente, juro. Não tem como isso aqui ser pior avaliação nunca. Nossa, sério. Eu amo esse quadro porque eu saio dessa gravação. Eu já vou direto pros aplicativos. Já elogio pra caramba porque, assim, não é aceitável que as pessoas deixem de comprar por causa da avaliação. E eu sei que tem muita gente que só vai pela avaliação. Então, realmente, provem as piores avaliações. Hum, não. Ô, gente, o que que é isso? Que brincadeira é essa? O tanto que é molhado esse bolo de pote. Eu acho que, tipo, uma característica muito importante pra um bolo de pote é que ele seja molhadinho, né? Que é, realmente, você dá essa colherada, pega o bolo, mas pega muito recheio, pega muito nyam, 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 muito chocolate. Ah, esse aqui era Nutella, né? Mas isso aqui não é Nutella. Isso aqui é um chocolate. Poxa, sabe? Eu tava defendendo com unhas e dentes. Pra me prometer Nutella e me trazer um chocolate, isso me deixa chateada. Hum, ele é muito bom. Ele é impecável, juro. É perfeito. Porém, se fosse ninho com chocolate, realmente de Nutella, amor, não tem aqui. Não tem nem o sabor da Nutella. Hum, hum. Mas não tem mesmo. Mas o chocolate é muito bom. Tô um pouco decepcionada, sim. Porque isso é uma das coisas que eu sempre falo aqui. É muito ruim um lugar prometer uma Nutella, né? Por exemplo, que é um produto que é caro. Obviamente, às vezes, aumenta muito o custo do produto. Porém, se você promete Nutella, tem que entregar Nutella. Não é creme de avelã, não é brigadeiro, não é chocolate. Não é nada. É Nutella, Nutella. E é perceptível a diferença de quando é e não é. E assim, decepcionei. Então, agora, vamos para a melhor avaliação. Aqui em cima já é visível que é Nutella. Nossa, gente, a diferença. Não tem nem como defender, assim. Tipo, não tem como. Então, vamos para a ceninha dela. Com muita Nutella, muito leite ninho. Meu Deus do céu. Gente, vocês se emocionam do jeito que eu me emociono aqui? Porque assim, olha isso. Que coisa mais linda. Juro. Não, e dá pra ver dentro o tanto que ele é molhado. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas ele é realmente assim. Na primeira mordida já dá pra ver o tanto que ele é absurdo. É realmente impecável. Olha isso. Ai, ai, chegou o meu momento, mores. Nossa, tem muita Nutella. Muita, 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 muita. Tudo isso aqui, ó, é Nutella. Tanto que você praticamente só sente a Nutella. Mas aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Óbvio, meu pedido foi ninho com Nutella. Então, realmente tem esse fator, né? Que é realmente a veracidade dos produtos e do que a pessoa encomenda. Porém, esse bolo de pote de ninho com chocolate, brigadeiro, sei lá o que que é. Tá muito, muito, muito melhor do que o da melhor avaliação. Porque esse aqui, tu literalmente sente a Nutella. Porém, o bolo dele tem muito mais bolo nesse aqui do que recheio. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ele tem bem mais bolo do que recheio. Então, acaba que ele fica um pouco mais seco. Por quê? A Nutella já é um pouco mais seca. Quando tu põe a Nutella na boca, você já quer uma água. Porque fica aquele negócio que... Quando tem a Nutella com muito bolo, acaba que fica aquela... Parece que dá uma ensopada aqui no meio da boca. E esse aqui, ele realmente tá com muito desse brigadeiro, chocolate, não sei o que que é. Mas é uma coisa muito boa. Portanto, eu prefiro este. Porém, eu não posso desmerecer a melhor avaliação que veio certinho, né? Porque assim, se é ninho com Nutella, é ninho com Nutella. Então, minha gente, hoje tá difícil, viu? Porque assim, esse aqui, impecável, maravilhoso, incrível. Aí, temos, né, esse aqui que assim, ele não tá impecável, nem maravilhoso, nem super incrível. Porém, ele está correto. E aí, temos este, que é muito bom. Porém, tem um ingrediente ali que também não tá correto, se a gente for parar pra pensar assim, né? Ele não é brigadeiro, ele é um chocolate amargo. E este aqui, tá com um ingrediente que não tá correto. Real, oficial, mas é perfeito. Então, assim, meu Deus, tô muito em dúvida. Não sei nem o que falar, juro. Porque, tipo assim, eu tô apaixonada nos dois. Porém, os dois tem prós e tem contras bem relevantes. E então, vamos ler as avaliações que, quem sabe, me dê uma clareada aqui, né, nas minhas opiniões. Melhor. Murilo, cinco estrelas. Bolo impecável. O bolo de pote deles é incrível. Super molhadinho e muito recheado. Super recomendo. Concordo muito. Realmente, ele é muito molhado e muito recheado. Mas, há controvérsias que, assim, esse de ninho com Nutella deixou a desejar um pouco nesse molhadinho versus recheado. Porque, assim, na minha opinião, faltou um recheio no meio pra não ficar tanto bolo, sabe? Clarissa, cinco estrelas. Que delícia de bolo de pote. O bolo é macio e tem tanto recheio que é impossível não se apaixonar. Também há controvérsias. Marília, cinco estrelas. Chocada com esses bolos de pote. Qualidade impecável. Super saborosos no doce ideal. Isso eu concordo demais. A qualidade é realmente impecável. São muito saborosos. E o doce, pra mim, é o ideal. Pior avaliação. Arthur, uma estrela. Bolo de pote horrível. Péssima qualidade. Bolo duro e apresentação péssima. A apresentação tá linda. De duro esse bolo não tem nada. Ele é super molhadinho. Super, nossa, impecável. Então, assim, não concordo em absolutamente nada. Nada, nada. Péssima qualidade também. Os produtos são de muita qualidade. Dá pra sentir que realmente é um sabor muito bom. Não concordo. Ouviu? Pedro, uma estrela. Bolo de pote péssimo. Sabores não são bons. Além dos produtos serem de péssima qualidade. Os sabores são incríveis. Joana, uma estrela. Decepção esses bolos de pote. Bolo duro e o recheio deles é péssimo. Além de vir muito pouco recheio. Bom, com essas avaliações, eu acabei de escolher que eu vou ficar com o de pior avaliação. Porque, assim, não é justo, tá? Não é justo. É realmente um bolo muito bom. O bolo em si é muito macio. É muito molhadinho. É muito gostoso. Os recheios estão maravilhosos e impecáveis. A apresentação achei incrível. O preço achei incrível. Né? O tamanho achei incrível. Então, eu vou ficar com os de pior avaliação. Inclusive, vou dar a minha avaliação neste momento. Porque eles não são merecedores dessa pouca avaliação que tem. Mas, o bolo de cenoura aqui, assim, quando eu quiser comer um bolo de cenoura, eu sei onde eu vou comprar. Porque, que perfeição, viu? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag bolo de pote. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!